Gente, quero saber de vocês, como é que foi a emoção dessa estreia do bala aqui no Rock in Rio? Incrível, passa um filme na cabeça, assim, do dia que a gente começou a compor as músicas até agora, assim, e aí todo mundo cantando, todo mundo afirmando junto com a gente tudo que a gente fala, assim, isso é um sonho. Eu ainda tô meio digerindo, assim, o que aconteceu agora, porque foi, porra, muito alegre, muito animador. Galera, meus amigos, que bom estar com vocês no dia de hoje, que maravilha, que alegria. Bom demais, é sempre difícil, né, botar em palavras esse momento, mas ao mesmo tempo é uma energia única que a gente recebe de vocês fresquinhos do palco. Fala aí, Júlia, o que você tá sentindo? É muita coisa, agora que a gente saiu do palco, poder viver isso, é um sonho poder estar tocando aqui no Rock in Rio. Acho que a gente, quando pensou em fazer, compor essas músicas, a gente nunca imaginou como estaria sendo essa trajetória. O disco, ele tem nove meses e é uma alegria a gente estar hoje comemorando o nosso sim, sim, sim aqui no palco do Rock in Rio. Bom, eu preciso falar uma parada, galera, o elenco inteiro do Multishow tá morrendo de inveja no beijo que vocês deram em Dedé, tá? Ai, I'm so sorry. A gente pode dar também, se você quiser. Rapaz, vai formar uma fila aqui, Zé. Aí, tá vendo? Vem cá. Vem cá. Vem de você, veio dela. Olha só. Cola aqui, Zé. Cola aqui, Zé. Ai, que essa entrevista tá ficando muito gostosa. Tá, velho, acho que a gente podia até ir pra outro lugar, né, fazer uma entrevista mais reservada. Bala Desejo já tem, às vezes vai pra outro lugar mesmo, a gente nem se espera. Vem cá, essa Kombi do Bala Desejo, ela só vai juntando mais gente, mais gente, mais gente. Essa trajetória de vocês, apesar de ser muito rápida, cara, deixou o show muito redondo, muito forte. Como é que vocês sentiram a apresentação hoje, depois de passar por vários lineups de festival? Cara, eu acho que o que acontece é que a gente é música, né, todo mundo aqui é música. Então o que acontece é um transe. Parece que eu não estava lá agora, sabe? Porque parece que é só um canal, assim, quando a gente tá no palco, acontece alguma coisa que não é mais sobre eu, não é mais sobre ela, é sobre a música que tem que acontecer e acontece, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Aí começa e no meio do show já tá uma loucura e no final a gente nem sabe mais o que tá acontecendo. Mas isso é maravilhoso, isso é pura concisão de energia, assim, parece um canhão, sabe? Nós quatro, mas a banda inteira, a natureza divina, vem chegando, vem chegando e forma um negócio, um vórtice, assim, de energia que é muito bonito, muito gostoso. A gente sentiu, né, Dede? Ah, a gente sentiu. Cara, eu acho muito curioso da história de vocês, vocês se conhecem há muito tempo, muito bem. Fizeram o disco e aí foram pro palco. E o palco é um lugar mágico, né? Eu queria saber como foi pra vocês, apesar de toda essa intimidade, conhecer, descobrir quem era o Bala Desejo em cima do palco, que já veio depois do disco, né? Pois é, foi um disco que a gente compôs em pandemia, dentro de casa, mas a gente já pensou que a gente queria trazer essas músicas que fossem, falassem da libertação do corpo, sobre a energia, sobre a festa, sobre essa libido geral. Então, quando a gente trouxe isso pro palco, a gente queria provocar essas sensações, por isso que a gente também traz esse amor que a gente tem entre amigos, entre amantes, entre namorados, e essa coisa que a gente quer contagiar também, é espalhar amor acima de tudo, assim. Ai, maravilhoso, é isso que a gente acredita também. Pois é, vocês agora são o hype do momento, né? Vocês estão em todos os lineups, todo mundo só fala de vocês. Vocês sentem a pressão já pra um segundo trabalho, ou o fato de todo mundo ter uma carreira autoral, dá uma tranquilizada nisso? Você quer falar? Não, eu acho que dá uma tranquilizada, assim, todo mundo tem o seu trabalho, a gente, na verdade, não tem muita pretensão com nada disso que a gente fez, então, é muito a gente esse projeto, a gente chama de um projeto, a gente chama de um momento, assim, que é o momento que a gente tá vivendo o bala, que foi um projeto todo iniciado também por outros motivos. Você quer falar, Zé? Não, só pra falar que eu acho que a recepção, o hype todo que você tá falando, e a grande recepção, e a sede que o público tá tendo do nosso trabalho, na verdade, não dá pressão, dá mais vontade de fazer mais, fazer de novo, fazer melhor, sacou? E crescer, porque é isso, fizemos, e fez em seis meses esse disco, eu acho que dá, sabe? É possível, sabe? Isso dá muita alegria. E eu também acho que a gente tem uma vontade muito grande de continuar trabalhando esse primeiro álbum, assim, não perder ele já, assim, ele é muito recente ainda, e é uma história linda que a gente quis contar, e a gente quer continuar contando ele ainda, ainda tem muito Sim 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 pra espalhar por muitos lugares, assim, a gente já tá fazendo a turnê do Sim Sim Sim, mas tem vários lugares que a gente ainda não foi, a gente quer espalhar isso tudo. Não, e agradecer também a Zé Ricardo, ao Rock in Rio, ao Multishow, por a gente estar apresentando esse show pela primeira vez também na Casa das Pessoas, entendeu? Eu acho que isso é muito importante pro bala, a gente acessar alguns canais pra poder chegar nas pessoas. Demais, a gente fica muito orgulhoso de fazer parte dessa história, e também queria mencionar que vocês fizeram uma homenagem aos Doces Bárbaros, que é uma super inspiração de vocês, mencionaram que o nosso Gilzão é o homenageado do palco, isso tudo torna o dia de hoje ainda mais especial, né? Totalmente. Ah, sempre pra gente cantar essas músicas, essas músicas foram nossa escola de música, assim, também, a gente, nós quatro se trocando referências e poder referenciar essas nossas referências é coisa que nos dá mais prazer, assim. Ai, maravilha, gente, muito obrigada pelo show, pelas palavras, pelos beijos, por tudo, viu? Olha, Dedé, vamos entregar pro estúdio enquanto a gente fica se beijando aqui, que tá bom, legal. Eles não precisam ficar sabendo mais, já tá bom demais. Obrigada, tudo de bom, acho que a gente não podia ter começado melhor o dia de hoje, e aí? Obrigada, tudo de bom.